Olha só, eu vi um vídeo agora há pouco, eu acho que é do governador, o Elton Dias, do Piauí, onde ele faz um apelo dramático que o governo federal não pode pagar 250 reais a título de auxílio emergencial, tem que ser 600 reais, porque a pandemia não acabou. Bem, quem está acabando com emprego é ele, o governador Elton Dias, não somos nós aqui. Agora, deixar bem claro, foram mais, serão mais 44 bilhões de reais. Porque o governo está se endividando. Então, Elton Dias, como tem matéria na imprensa aqui, que tem o Estado, todos os Estados estão superavitados, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Paga, nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600. A nossa proposta é por quatro meses. Você acha que tem que ficar até o final da pandemia? A partir, então, de agosto, setembro, você paga os 600 para o pessoal do teu Estado, que você está tendo emprego dessas pessoas. Então, você tem que se responsabilizar. Não fazer um vídeo voltado para a demagogia culpando o governo federal. Nós demos bilhões para o seu Estado, inclusive, para equipar a rede hospital, para comprar leite de TI, para comprar respirador. E isso não foi feito. Então, você faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não faz bem para a nossa democracia.